Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a construção aqui do histograma, esse gráfico que vocês estão vendo na tela. Basicamente, ele serve aqui pra mostrar a quantidade que está dentro de um grupo. Por exemplo, aqui no meu histograma eu tenho que duas pessoas recebem menos do que 15 mil reais por ano. Aqui eu tenho minha tabela, com o nome, data de contratação, mas a gente não usou aqui pra esse gráfico. E também tem o salário anual total, acumulado, e que a pessoa recebeu no ano inteiro. E aqui no meu histograma eu sei que duas pessoas estão aqui neste primeiro grupo, que seria as pessoas que receberam menos do que 15 mil reais. Na minha segunda barrinha, no meu segundo grupo, se encontram oito pessoas, que é referente a um salário de 15 mil reais até 55 mil reais. Na terceira barrinha, por exemplo, de 55 mil reais até 95 mil reais, eu sei que sete pessoas recebem essa faixa salarial. E aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz esse gráfico e também configura estes intervalos aqui. E antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que isso ajuda muito no meu trabalho. Bora lá então. Bom, pessoal, pra gente estar fazendo aqui o histograma, a primeira coisa que a gente precisa ter é um conjunto de dados. E olha só, aqui eu tenho uma tabela que tem informações como o nome, a contratação, a data de contratação e o salário anual. E 32 linhas aí de tabela. Bom, eu vou estar selecionando todos os dados aqui da minha tabela. Pra eu estar selecionando de uma maneira mais rápida, eu vou estar clicando aqui na primeira célula da minha tabela, aqui no nome. Vou descer aqui embaixo, olha só, segurando o botão Shift do meu trepado, seguro ele e clico aqui embaixo, ó. Segura tudo, né? Faz a seleção completa aí da minha tabela. Tem agora aqui em Inserir, nessa aba de gráficos, a gente vai colocar agora o nosso histograma. Olha só, nesse ícone aqui, ó, Inserir gráfico de estatística. Ele já seleciona aqui essa primeira opção. Vou estar só aumentando aqui um pouquinho o gráfico, pra visualizar. Do lado também. Eu vou deixar por enquanto em cima aqui da nossa tabela, não tem problema, tá? Porque depois eu arrumo a posição dele aqui pro lado. Olha só, o Excel já definiu pra gente alguns intervalos, alguns grupos, que ficou da seguinte maneira. enxergar, que ele vai colocar em negrito, de preto, aumentar um pouquinho. Olha só. Aqui embaixo ele definiu o primeiro grupo de 13 mil reais até 62 mil reais. As pessoas que ganham nessa faixa de salário por ano. Então tem aqui o primeiro grupo. O segundo grupo, de 62 mil reais até 111 mil reais. E o terceiro grupo, é de 111 mil reais até 160 mil reais. Esse primeiro grupo aqui, de 13 mil reais até 62 mil reais, são 11 pessoas que ganham, que estão nesse grupo. Olhando pra essa legenda aqui, da parte da esquerda, né? Essa legenda lateral. Posso estar removendo essa legenda, vou deixar de uma maneira mais fácil, olha só. Vou deletar ela aqui, seleciono o deleto. Clico no botão direito do mouse, sobre as parrinhas azuis aqui do meu gráfico. Coloco em adicionar rótulo de dados. Olha, ele adicionou aqui uns números pra gente aí, na parte de cima. É mais fácil a gente visualizar assim, ó. Eu sei que o primeiro grupo, tem 11 pessoas nesse primeiro grupo. No segundo grupo, tem 12 pessoas. E no último grupo, no terceiro grupo, são 8 pessoas. Eu quero mudar esses intervalos. Eu não gostei do que o Excel deixou aí, de forma automática. Vou estar mudando. Essa parte da legenda aqui embaixo, olha só, onde tem os salários. Dois cliques. Vai abrir aqui o painelzinho lateral pra gente. Tá vendo que tá aqui automático? Vou mudar. E vou colocar aqui, ó. Largura de compartilhamento. Largura do compartilhamento. Atualmente, ó, o número de compartilhamento está em 3. Porque tem 3 parrinhas. Olha só. 1, 2, 3. Eu quero mudar. Ou eu posso tanto mudar por aqui, ó. Por exemplo, colocar 4, é o portal Enter. Ele cria 4 grupos, né? Mas eu não quero isso, eu quero definir eu mesmo os intervalos. Então, eu vou colocar aqui, de 40 em 40 mil. Quer ver? 40, 1, 2, 3. Aperto Enter. Define um grupo de 40, 40 mil, né? Começou aqui em 13 mil, o primeiro grupo, porque é o menor salário. Então, começa do menor, adiciona 40 mil, vai ter 53, depois pro próximo grupo, sempre de 40 mil em 40 mil. Agora, eu quero adicionar aqui os compartilhamentos de estouro e de estouro negativo. O que seria isso? É pra eu definir um valor limite, por exemplo. Eu quero saber quais os salários que são maiores do que 130 mil, entendeu? Ou também os menores do que 15 mil. Pra eu dar a seguinte maneira pra vocês entenderem melhor. Olha só. Aqui, eu vou colocar 130 mil. 1, 2, 3. Aqui, ó. 130 mil. Aperto Enter. E aqui, eu quero saber também quem recebe menos do que 15 mil. Aperto Enter. Bom, vou fechar isso aqui. Olha só. Eu sei que, de acordo com o intervalo lá que a gente definiu, duas pessoas recebem menos do que 15 mil reais. Assim como também, quatro pessoas recebem mais do que 130 mil reais. Deixa eu achar aqui essas pessoas que recebem menos de 15 mil. Vamos ver. Aqui, ó. A primeira tá aqui, ó. Pedro Alves. Ele recebe 13 mil e 800 reais. Supondo aí que eu vou dar um aumento pra ele. Vou colocar aqui 25 mil. Olha só. Ele vai ter que saltar deste primeiro grupo para esse segundo grupo aqui. Vou colocar 20 mil aqui no Pedro. Olha a diferença no gráfico. 20 mil. Vou apertar o Enter. Viu? Saltou desse primeiro grupo para esse segundo grupo aqui. Agora eu vou voltar, ó. Volta tudo como tava antes. Bom, pessoal. esse aqui foi o nosso histograma, o nosso gráfico aí de histograma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam aqui no canal porque isso ajuda muito o crescimento aqui e o meu trabalho também. Obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí Tchau.